Eu fiz um chalé lá no alto da serra, labrei toda a terra e fiz um jardim. Plantei a semente da felicidade, amor sem saudade pra ela e pra mim. Depois de prontinho o chalé dos meus sonhos, fui todo risonho contar pro meu bem. Mas só encontrei uma carta dizendo, perdão se puderes eu tenho outro alguém. Chalé de madeira, casinha criança, a minha esperança rolou pelo chão. A quem tu pertences, nem sabe que existes. Chalézinho triste da desilusão. O negro destino roubou dos meus braços, por real motivo desta construção. Fui abandonado por quem poderia, dar tudo que havia na minha ilusão. E o meu chalézinho no alto da serra, fincado na terra, jamais se abriu. Prefiro curtir pelo lado de fora, minha alma que chora nas noites de frio. Chalé de madeira, casinha criança, a minha esperança rolou pelo chão. A quem tu pertences, nem sabe que existes. Chalézinho triste da desilusão. A quem tu pertences, nem sabe que existes. Chalézinho triste da desilusão. A quem tu pertences... Se a quem tu pertences, nem sabe que existes. Chalézinho triste germano. Tá tudo mê que tem na minha elusão. Jalézinho triste da desilusão. Obrigado.